Olá pessoal, aqui é a Vivis, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lillipop Carimbos, e hoje a gente vai fazer mais uma página no Smashbook, como a gente vem fazendo nos últimos meses, para comemorar a parceria da Lillipop Carimbos com a Acraft e a Juju Scrapbook na Mega Artesanal. A Mega aconteceu no início de agosto e foi um sucesso, eu passei lá na Mega, passei no estande da Lillipop e estava super lotado o tempo todo, fez muito sucesso, foi muito legal mesmo. Bom, para a página de hoje eu quero fazer um layout utilizando algumas técnicas de Mixed Media que eu gosto bastante, que é utilizar tinta spray através de um stencil. Então eu escolhi esse stencil aí em homenagem à Tami, porque essa é uma das estampas, eu acho que é a estampa favorita dela, e aí quando eu vi esse stencil eu me lembrei logo da Tami e falei, nossa, eu tenho que usar esse stencil para fazer esse projeto de hoje. Então eu estou utilizando aí esse spray no tom de amarelo para combinar com os papéis da Juju, de duas coleções que eu estou utilizando, a coleção toda básica e a coleção Meu Coração é Seu. Eu queria fazer uma página super colorida e utilizar essas coleções. Uma das coleções ela foi feita pensada para bebê, para mamãe bebê, gestante, enfim, mas tirando alguns elementos que são bem específicos para mamãe bebê, dá para a gente utilizar os papéis, os cards, os adesivos para fazer muitos projetos legais. Esse projeto, por exemplo, dessa página de Smash que eu estou fazendo aí, vai ser uma página que eu vou fazer com fotos minhas e do meu marido, enfim, uma página com uma pegada de romance, de namoro, enfim, super fofinha, super colorida como eu queria, mas utilizando uma coleção de papéis que foi pensada para o tema de bebê. Então a gente pode adaptar também as coleções para fazer, utilizar os padrões, os papéis, os materiais para fazer qualquer tema que a gente quiser. É só a gente deixar a criatividade rolar solta. Bom, então eu fiz esse padrão aí bem irregular com a tinta spray, eu gosto bastante, para poder criar um interesse no background e agora eu vou começar a produzir umas listras laterais vindo de fora para dentro das páginas com esse carimbo, esse carimbo da Lillipop, que é um carimbo de bordas. Se eu não me engano, o nome do carimbo é Borda Zoom. Então tem essa borda de bolinhas super fofinha, dá para a gente fazer um padrão contínuo de bolinhas com essas bordas. O que eu acho legal é que a gente consegue fazer não só as próprias bordinhas ou listrinhas, como eu estou fazendo aí, mas a gente pode fazer o padrão completo de bolinhas. É só fazer a carimbada coincidindo na mesma linha, mas é super fácil de fazer. Então eu estou fazendo essas listrinhas aí laterais, porque eu vou utilizar os papéis das coleções da Juju para poder fazer umas tirinhas. Esse é um layout que dá para aproveitar bastante também, tirinhas de papel, sobra de papel, retalho de papel, que a gente sempre guarda bastante. Quem faz scrapbook sempre tem sobra de papel e retalho. Então dá para a gente utilizar esses retalhos para fazer tirinhas para poder compor esse layout. Então a ideia é alternar essas tirinhas de papel com essas carimbadas de bolinhas, essas listrinhas de bolinhas que eu fiz no background. Então eu quero criar um background bem cheio de interesse mesmo, super coloridinho. Eu quero uma página bem alegre para poder combinar com o evento, com a Mega, que foi super divertido. Eu me diverti muito, o estande da Lillipop estava super dinâmico, cheio de gente o tempo todo. Então eu acho que combina bastante com esse mês de agosto aí, onde rolou a Mega. Bom, então eu estou fazendo aí agora uma finalização de banderolinha em cada uma dessas tirinhas. Estou tentando fazer banderolinha de modelos diferentinhos. Dois modelos, na verdade, para poder não ficar uma na sequência igual ao outro. Ah, e cada tirinha dessa de papel eu vou colar entre essas carimbadas que eu fiz num tom de preto. Eu gosto bastante de utilizar preto como elemento de contraste nos meus projetos. Então, por exemplo, nessa página, no background, ele estava todo num tom de branco, na verdade um cremezinho bem clarinho, e o amarelo que eu utilizei com a tinta spray. E para criar um contraste mesmo, para poder se destacar desse background, eu fiz as carimbadas em um tom de preto. Aí eu volto com os tonzinhos mais neutros dos papéis, mas o elemento preto está sempre aí em destaque, e eu vou ressaltar esse elemento em preto em outras partes, outros detalhes do projeto, para poder sempre estar criando esse contraste. Eu acho que no final das contas funciona super bem. Eu gosto bastante de utilizar principalmente alguns tons de neutro para criar esses contrastes. E uma das cores que eu mais gosto de utilizar para esse tipo de contraste é o preto, porque realmente o preto contrasta com qualquer outra cor, qualquer outra combinação que a gente estiver utilizando no projeto. Então, eu estou aí com o meu background pronto, e eu vou começar a montar os meus elementos em cima dele. Então, eu escolhi aí três fotos, bem pequenininhas, eu cortei elas bem pequenininhas, a minha e do meu marido em vários momentos, em várias viagens diferentes que a gente fez, e vou criar tapetinhos para essas fotos. Então, para poder combinar com os elementos que eu utilizei da página, o elemento amarelo, e também para combinar com as coleções de papéis que tem esse tonzinho de amarelo super bonitinho, eu vou utilizar esse papel amarelo para poder fazer o tapetinho, mas para criar ainda mais contraste, eu vou fazer um outro tapetinho, num tom de preto também, num papel preto liso. Então, eu vou ter aí, na verdade, duas molduras, uma moldura dupla para essas fotos. Esse tonzinho de amarelo que vocês estão vendo aí desse papel, e o papel preto que eu vou utilizar também por detrás, para poder criar um contraste ainda maior entre essas fotos e a página. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente. Então, eu estou colando aí com cola própria para scrapbook, e cortando com tesoura, com guilhotina. A guilhotina é uma mão na roda nessas horas, é uma maravilha mesmo, é uma ferramenta que eu recomendo para quem tiver interesse, quem utilizar muito papel, porque realmente é uma ferramenta muito útil. Então, aí eu estou colando esses tapetinhos em outro tapetinho, para a gente fazer uma moldura dupla, como eu falei, nesse papel preto, para poder criar esse contraste. E vou começar a arranjar os elementos na minha página. Mas, eu quero ainda utilizar mais os papéis para fazer alguns recortes. Então, alguns desses papéis, dessa coleção Meu Coração é Seu, eu vou utilizar para fazer alguns recortes. Eu vou recortar algumas bandeirolinhas, que têm palavras bem interessantes, que eu acho que combinam bastante com as fotos que eu estou utilizando na página. Vocês vão ver momentos, memórias, enfim. E vou recortar também umas flores, alguns elementinhos para poder utilizar na decoração da minha página. Como o meu background, ele já é bastante cheio de detalhes, né? Ele tem carimbada, ele tem tinta spray, ele tem os papeizinhos recortados em tirinhas, eu não vou colocar muito enfeite, porque senão vai ficar muita informação. Mas, alguns elementos de enfeite eu vou utilizar sim, e eu vou começar a recortar desses papéis alguns elementos. Essas florzinhas mesmo, elas vão trazer um tom de rosa super legal e super bonitinho para o projeto, que eu vou retomar depois com o título da página. Então, eu vou aí, já recortei os meus elementos. Eu sempre gosto de recortar algum elemento que tenha um espaço em branco, para eu poder registrar alguma coisa a respeito das fotos, a data, o momento que eu estava vivendo, enfim. Nesse caso aí, como são três fotos de momentos diferentes, eu recortei só essa... é uma moldurinha com um espacinho bem pequenininho para escrever, para eu colocar só o ano em que cada foto dessa foi tirada. Foi tirada em anos diferentes, então eu queria registrar. Eu sempre gosto de colocar esses elementos, às vezes eu coloco até alguns elementos um pouco maiores, para poder conseguir escrever um journaling mesmo. E aí, eu vou colando os meus elementos como eu imaginei inicialmente na minha página. E aí, eu vou colando os meus elementos. E aí, eu vou colando os meus elementos. E aí, eu vou colando os meus elementos. Bom, para criar o título da minha página, eu vou utilizar esse kit de carimbos da Liripop, da linha da Remoni, que é uma gracinha. E essa fonte é muito bonitinha. A Remoni faz lettering, enfim. Então, ela mesma cria as fontes com o lettering que ela faz dos carimbos, que ficam super legais. E esse daí, coincidentemente, é o mesmo nome da coleção de papéis da Juju, que é Meu Coração é Seu. Eu achei isso super legal. Eu gostei bastante da fonte desse sentimento. Queria utilizar ele na minha página. E coincidiu de ser o mesmo nome da coleção de papéis. Então, eu achei que essa coincidência tinha que ser aproveitada. Então, eu resolvi carimbar num dos cards, porque eu queria para o título retomar esse tonzinho de rosa das flores, mas nos papéis eu não achei nenhum papel rosa nesse tom. E aí, eu resolvi dar uma olhada nos cards e achei esse card nesse tonzinho de rosa. Então, carimbei no card mesmo. Então, dá para a gente aproveitar os cards também de outras maneiras, que não só o card inteiro. A gente pode recortar imagens, a gente pode carimbar o card, como eu fiz aí nesse caso. E para poder trazer um pouco mais desse preto, como eu falei, eu gosto de criar esses elementos de interesse, de contraste na página, eu resolvi colar umas lantejoulas pretas para poder conversar um pouquinho, espalhar um pouquinho um pouco mais esse preto pela página. E está aí a página pronta. É uma página super simples, mas com um background bem interessante, bem cheio de detalhes, com carimbada, com papel colado, com técnica de mixa de mídia. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Até o próximo projeto, até o próximo mês, com mais um projeto no canal da Lili Pop. Um beijo grande para vocês, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho